Fala, meus amores! Como é que vocês estão? No vídeo de hoje, algo que vocês me perguntam muito. Carol, Petrobras e Banco do Brasil. Por quê? As ações despencaram aí no ano de 2021 e muitos de vocês querem falar sobre o Banco do Brasil. O que eu faria? O que eu acho, né? Petrobras. E eu vim falar sobre isso por quê? Muito provavelmente, alguém de vocês aí tem essas ações na carteira. E já comenta aqui embaixo comigo, antes de eu começar o vídeo. Você aí é sócio ou sócia da Petrobras ou Banco do Brasil? Comenta aqui embaixo. Bom, vamos começar falando da Petrobras, né, gente? Na data de hoje, a Petri 4 tá sendo negociada a R$ 23,97. Petrobras é uma empresa de capital aberto, porém, o seu maior acionista é o governo federal, ou seja, ela é uma estatal. Petrobras é praticamente um monopólio. Gente, Petrobras faz petróleo, né? Desde que a gente sabe, desde que existe, ela tem praticamente um monopólio. E ela atua em vários outros setores também. Ela atua, né, os negócios dela, petroquímica, produção, exploração, refino, gás natural, distribuição, né, de derivados, biocombustíveis, enfim, é uma gigantesca do mercado, não tem como falar. Catochi, todo mundo já ouviu falar na Petrobras. Já ouviu. Né? É grande ou não é? É muito grande. Não tem o que falar, é praticamente um monopólio. Recentemente, a gente teve um aumento do valor do petróleo, né, a gente teve um aumento do preço do barril. E esse preço, pessoal, é igual para o mundo todo, tá? E a gente teve um aumento aí do dólar. Então, a gente viu o aumento do barril de petróleo, mas o barril de petróleo, ele aumenta aqui, aumenta em todos os lugares do mundo, tá? E o que acontece? O nosso petróleo, ele é cotado em dólar. E se a gente tem uma desvalorização muito grande do real, perante ao dólar, o que que acontece? Aumenta o preço do combustível, né, o aumento do preço da gasolina, do diesel, e aconteceu muito. E foi muito falado durante esses dias. E aí, o que aconteceu? A Petrobras se viu pressionada, com esse aumento todo, a aumentar o valor do diesel, do gás e da gasolina. E aí, o que que aconteceu? Saiu uma notícia, põe aí pra gente, Catochinho, dia 23 de fevereiro, do presidente Jair Bolsonaro, que quis interferir nessa situação. E aí, o que acontece? Os acionistas olham com maus olhos. A Petrobras, ou Catocha, é muito olhada pelos estrangeiros. E quando tem uma interferência do governo, como essa é muito forte, nós, acionistas, não gostamos. Por quê? Porque isso interfere aonde? No nosso bolso. Então, os acionistas falaram, opa, peraí, né, não pode ter essa interferência. Com a demissão aí do antigo presidente, quem assumiu? General Luna e Silva, assumiu ali o cargo de presidência. Catochinho me corrigiu aqui. Como é o nome do general? Falou Luna e Silva. Ah, eu falei... O que que eu falei? Luna e Silva. E qual é o nome dele? Silva e Luna. O que que eu falei? Luna e Silva. E qual é o nome dele? Silva e Luna. Ah, Silva e Luna. Muito bem, meu menino de ouro. Está atento. General Silva e Luna, coloca a foto dele pra nós, assumiu a presidência aí no lugar, dentro do ex-presidente da Petrobras. E aí aconteceu tudo isso. Agora tem outra empresa também que foi muito falada, que é o Banco do Brasil, gente. O Banco do Brasil é o banco mais antigo que existe. É um banco que tem um patrimônio muito grande, o pessoal do agro investe muito no Banco do Brasil e também aconteceu um fato que acabou deixando os acionistas, assim, com os olhares meio tremidos. Inclusive, o Banco do Brasil também tem participação no exterior, Catoch. Foi fundado em 1808. Quer dizer, é um banco muito antigo. E muita gente conhece o Banco do Brasil, em qualquer lugar tem. Eu conheço um monte de gente que fala do Banco do Brasil. E a gente tem que assumir, é um banco que tem muito money. Na data de hoje, coloca aí na tela pra gente, o Banco do Brasil está sendo negociado a 29,72. É um dos maiores bancos, aí está entre os quatro maiores bancos do Brasil e também tem dedo do Estado. Vamos começar colocando... Menino de ouro, coloca essa primeira notícia aí do Banco do Brasil. Olha só, André Brandão renuncia ao cargo de presidente do Banco do Brasil. E o que aconteceu depois? Com a saída dele, olha essa notícia. Coloca aí também, Catoch, por favor, na tela, dois vice-presidentes do Banco do Brasil renunciam ao cargo. A gente está deixando as notícias aqui pra vocês, tá, pessoal? Isso aqui são fatos e argumentos. A gente traz e está aí no link. As matérias estão aí pra vocês no vídeo. E aí, muitos investidores começaram a se perguntar, começaram a se perguntar, putz, eu me desfaço das ações? O que eu faço, né? Porque com essa interferência, pra onde vai? Cai o valor? Sobe? O que acontece? Foi uma discussão tremenda, todo mundo falou disso. A Petrobras, só nesse ano de 2021, ela está com uma desvalorização de quase 15%. E a ação que chegou aí, né, no auge a 31,76 centavos, a Petro 4, agora começa a rodar aí no valor de 24, 25, ou seja, ela teve uma boa queda. Ainda tem uma nuvem, né, escura na Petrobras. E aí, na ação da Petrobras. E aí, muita gente comentou sobre isso. Foi um fato que todo mundo comentou. E o Banco do Brasil tem uma queda aí de quase 23,61%. Um belíssimo banco, tá, gente? É um banco muito bom e teve uma queda bem relevante. E aí, muita gente me pergunta, Carol, o que você vai fazer com essas ações? Coloca na tela, Catocha, a minha posição aí de Petrobras. Agora, volta pra mim. Gente, eu não pretendo vender as ações da Petrobras. A Petrobras já mudou várias vezes aí de CEO. A Petrobras é uma empresa muito grande, tem lucros, é uma empresa consolidada. Então, eu, Carol, não pretendo vender. Ela teve queda e já está subindo e se recuperando novamente. Então, nesse momento, Carol, você vai vender as ações da Petrobras? Mas não, não pretendo vender. Lembrando, esse vídeo, pessoal, é único, exclusivamente de estratégias minhas, tá bom? Não é recomendação de compra, venda, de nada disso, tá bom? E faz o seguinte, Catocha, pra você ficar por dentro das notícias, você que não é inscrito, já ativa aí o sininho, né? Se inscreve no canal, ativa o sininho e vem pra cá que tem muita notícia. Inclusive, a gente vai deixar um card aqui pra vocês também, amores, que vocês me perguntam bastante sobre o que está acontecendo nesse momento com as empresas de varejo aqui no Brasil. E tá aqui, saiu daqui, vai lá, corre, assiste e dá uma olhada que eu acho que pode te interessar bastante. Então é isso, meus amores. Eu quero saber a opinião de vocês. O que você aí vai fazer? Bota aqui embaixo. Vai comprar ou vai vender as ações da Petrobras? Comenta aqui embaixo comigo e por hoje é só, menino de ouro? Por hoje é só. Por hoje é só. Ó, um grande beijo. Eu já falei, vou ao Brasil, vou sempre falar. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.